Olá pessoal, estamos iniciando mais um pitadas do tempero e hoje nós vamos fazer um frango com mostarda, um filé de frango com mostarda, coisa boa. O Carver só vai mostrando os ingredientes, porque é um prato extremamente simples, mas uma delícia, porque o frango eu vou enrolar, vou colocar manteiga e vou enrolar com manjericão, aí vou empanar com iogurte desnatado e queijo, e aí vai ficar uma delícia, misturando o iogurte com a mostarda. Olha, é bem simples, um prato econômico, mas vocês vão adorar. Olha só como é simples, Cléris, eu vou pegar, vou passar a manteiga no peito de frango, que foi colocado em fatias, vou colocar manjericão, folhas de manjericão, então eu vou fazer, vou preparar um aqui, olha só, folha de manjericão, vou enrolando, prendo. Primeiro passo é esse, manjericão, se você tiver fresco, não precisa também exagerar muito, né? Mas, olha, o negócio aqui está bem liso. Vai ficar uma delícia. Não coloquei sal, não vou colocar também sal e nem pimenta, olha. Furei aqui, furei aqui. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, pô, vamos chamar o calendário gastronômico do Oeste do Paraná, feito junto, em parceria com a MOP, vai ter festa bacana e a gente já está continuando, porque é o seguinte, essa receita é um pouquinho, é fácil de fazer, mas ela é meio detalhista. Então, acompanha aí que a gente já está voltando. Dia 23 de janeiro, no domingo, tem a nona festa do peru assado e recheado de Toledo. A nona festa do peru assado e recheado acontece na comunidade de linha Serro de Lola, interior de Toledo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 045-3277-4657 e 3252-5401, com o senhor Dinarte. Dia 23 de janeiro, no domingo, tem a nona festa do peru assado e recheado em Toledo. Agora eu pego o queijo ralado e misturo na farinha de rosca, entendeu? Vou pegar aqui, ó. Então, eu não vou colocar sal nessa receita, por quê? Porque, olha só, o queijo já tem sal. Aqui que eu vou fazer o nosso empanado. E vou misturar a mostarda de jom, que não precisa ser de jom, no caso, é uma colher de sopa, mais um pouquinho, no iogurte desnatado. Ó, Clérgios. Tá acompanhando? Hum, daqui. Ó. Hum, hum. Eu vou deixar aqui, porque eu esqueci de untar a minha forma. Mas aqui eu vou continuar esse processo, ó. Uma receita bem maluca, bem diferente. Enquanto nós estamos continuando essa receita gostosa, vamos acompanhar quais são os benefícios que um dos ingredientes tem para a gente continuar esse prato, mas o prato não acabou ainda. Fique ligado e a gente vai continuar aqui, então, só um pouquinho. Música Os benefícios do leite. Fonte de cálcio. O leite é o alimento natural com a maior concentração de cálcio, mineral essencial para a formação e a manutenção da integridade dos ossos, o que acontece na gestação até cerca dos 25 anos. Depois disso, o cálcio é necessário para manter a integridade dos ossos. O cálcio do leite, em função da sua forma química e da presença da lactose, é mais facilmente absorvido pelo organismo do que em outros alimentos. Por isso, leite na mesa no dia a dia é simplesmente indispensável. Fonte de energia. O leite integral é um bom fornecedor de energia para as atividades do dia a dia. Por isso, é ideal para as crianças. Servir três copos diários de leite já atende 25% das suas necessidades diárias de calorias. Fonte de vitaminas. O leite integral tem boa quantidade de vitamina A, que ajuda no crescimento das crianças e melhora as suas defesas contra as doenças infecciosas. Além da vitamina A, o leite também tem significativa quantidade de vitamina B1, importante na produção da energia de que o corpo precisa, e de vitamina B2, reguladora da utilização de proteínas, gorduras e açúcares. Fonte de proteínas. As proteínas do leite são completas, propiciando a formação e a manutenção dos tecidos do organismo. Essa é a razão pela qual as mães, intuitivamente, não deixam faltar leite na alimentação das crianças e adolescentes em fase de crescimento. Fonte de minerais. Mais do que o cálcio, o leite mantém uma boa quantidade de fósforo, que também ajuda na formação dos ossos. Além disso, dois copos diários de leite já atendem a quase toda a recomendação, por exemplo, de manganês, nutriente importante no aproveitamento das gorduras e no funcionamento do cérebro. Niacina. Mantém o funcionamento normal das enzimas e ajuda o organismo a processar açúcares e ácidos graxos. É importante também para o desenvolvimento do sistema nervoso. Riboflavina. Ajuda a produzir energia nas células do organismo e exerce papel vital no desenvolvimento do sistema nervoso. É recomendável tomar todos os dias. Até os 10 anos, 3 copos de leite. Até os 25 anos, 5 copos de leite. Até os 50 anos, 3 copos de leite. E depois dos 50, de 5 a 6 copos. Todos sabem que leite é fonte rica em cálcio e que o cálcio do leite ajuda a construir ossos fortes. Mas poucos sabem que, além disso, o leite contém 8 vitaminas e minerais essenciais ao homem. Bom pessoal, empanei. Olha só. Vou colocar um pouco de manteiga no refratário. Aqui o meu forno já está ligado. Só para untar um pouco, para não fazer sujeira. Vou pegar os meus peitos de frango. Vai ficar bem diferente isso aqui. Olha, eu vou ser sério para vocês. Eu nunca fiz essa receita anteriormente, viu? Mas estou acompanhando ela direitinho, olha. Vai ficar bem maluco isso aqui, viu? E daqui, olha, para o forno. Dá uma olhada como é que ficou a textura, olha. Coloquei no forno. Esperar 15 minutinhos. Mas fico olhando. Na hora que dourar, eu coloco o régo com essa outra metade aqui de iogurte desnatado. E também é com a mostarda de Dijon. Ou mostarda que você tiver. Não tem esse negócio de Dijon, não. Nós temos a Dijon porque nós usamos mais na nossa cozinha. Mas então aguarde aí que a gente já vai continuar esse prato. Dijon, não tem esse negócio. Bom, pessoal, olha só. Olha como é que ficou. Vou colocar aqui, olha. Olha como é que ficou. O nosso prato ficou bonito. E está bem assadinho. Se alguém falar que ele está cru, não está dizendo a verdade, sabe? Olha. Olha. Uhul. Olha que maravilha. Hum. Ah, não. Mas é. Já que nós fizemos individual, é individual maxi. Tem o individual mini. É aquele que come bem pouquinho. O médio e eu sou maxi, né? Olha só. Olha que delícia. A receita vem a seguir. Você que acompanhou a feitura. Maravilha. Vou fazer o seguinte, então, olha. Regressão, só para abrir, olha. Só para verificar como é que está. Olha. Olha como anjericão. Olha lá dentro. Saindo fumaça. Olha, pessoal. Uhul. Olha que maravilha. Então, faz o seguinte, olha. Que não falte comida nem o que beber para ninguém. Que não falte saúde para fazer e para comer. E, principalmente, que não falte o pitado do tempero para você sentir, tentar sentir esse cheirinho e fazer uma comida gostosa e amar mais e comemorar mais. Beleza? Porque a gente está de segunda a sexta, das 10h45 às 11h, na Rede Massa. Legal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.